The Legend of Zelda Breath of the Wild Eu não poderia deixar de falar desse jogo aqui Eu quero deixar registrado aqui o que eu senti quando eu joguei esse jogo Essa obra de arte que eu considero ele sim uma obra de arte E isso é a opinião de um cara que não é fã da Nintendo A Nintendo não é a minha plataforma preferida Na verdade eu voltei a jogar jogos da Nintendo por causa do Zelda Do Legend of Zelda Breath of the Wild E cara, esse jogo é com certeza uma experiência marcante e inesquecível No mundo dos games E sem dúvida coloco ele entre os melhores jogos de todos os tempos Eu não coloco ele como o melhor Muitas pessoas colocam ele como o melhor E entendo muito bem isso Mas eu não coloco ele como o melhor Mas antes coloco ele numa lista dos melhores de todos os tempos Eu ainda não zerei o Ocarina of Time Mas pelo pouco que eu joguei no Ocarina of Time Apesar de ser um jogo muito bom também Eu acho ele um pouco datado em relação a gameplay Quando você vai ali controlar o Link É um jogo muito bom Eu consigo jogar Ainda pretendo zerar ele Porém o Zelda Breath of the Wild supera ele em relação a A mecânica As mecânicas dele de gameplay Estão muito mais polidas Muito mais bem trabalhadas Talvez o Breath of the Wild Ele pegue em algumas coisas Em relação a Dungeons Que eu já vi alguns fãs reclamando Porém ele é incrível Em muitas outras coisas Quando eu vi esse jogo pela primeira vez Foi num evento da Nintendo E rapidinho eu fiquei atraído pelo jogo Pelo seu visual Que alguns criticaram por não ser um visual realista Porém ele entrega uma beleza artística Para quem curte Principalmente eu acho que para quem curte anime Não vai ter problema com aquele estilo gráfico No meu caso eu não tive problema nenhum Com o estilo gráfico do jogo Que é como se fosse um desenho 3D Em 3D Cell Shader Se eu não me engano O nome daquele tipo de gráfico E logo ele atraiu a minha atenção Com suas mecânicas muito bem feitas E os apresentadores mostrando o Link Usando as habilidades Interagindo com o mapa E resolvendo puzzles E enfrentando os inimigos Com sua espada e seu arco Eu lembro que ele pegava ali Qual o nome daquele tabletzinho Que o Link usa É o... Não lembro É tipo um tablet Que ele usa Um tablet ancião É uma mistura de algo Muito antigo Com algo tecnológico Ele tem um design antigo Porém tem funções tecnológicas Onde ali você pode controlar Você pode usar uma habilidade de magnetismo Onde você atrai o metal Você pode jogar bombas Você pode tirar fotos E olhar para lugares distantes E marcar né Também É até legal isso aí E também você para o tempo Do objeto E bate naquele objeto E aí quando você Quando passa O objeto se move Na direção que você colocou A trajetória daquele objeto Que você parou o tempo Então cara São habilidades bem interessantes Que eles usam No mapa Tem também Que você Como o Link Ele plana No ar E como você para Você pula E plana Se você tocar fogo Na grama Ela libera um ar O ar quente Sobe E se você pular Em cima desse ar quente Link sobe junto Você vê ali Ele usando a interação Do mapa Você toca fogo No objeto O ar Sobe O ar quente sobe E você pode usar aquilo ali A seu favor Num combate Ou na hora de resolver Algum puzzle Então você vê ali Uma Uma Construção assim Incrível De mecânicas No jogo Que funcionam De forma incrível Outra coisa Tem uma tempestade Tem uma chuva Tem raio Se você tiver com metal Aquele metal Vai atrair o raio E você pode usar isso Também em combate Cara É incrível Muito legal mesmo O Zelda Breath of the Wild Possui uma proposta Exploração Muito convidativa Você quer explorar Aquele mapa Você quer conhecer Aquele lugar E é muito recompensadora Enquanto você está andando ali Você está encontrando coisas Está conhecendo Novos inimigos Itens que você pode Estar recolhendo E fazendo misturas Para criar porções Itens que podem Recuperar seu HP Aumentar sua velocidade Aumentar sua força Aumentar sua defesa Cara Muito legal mesmo Tem vários desafios Interessantes Eu Particularmente O que mais me atraiu No jogo Foram os puzzles A parte de exploração É muito boa A parte de combate É muito boa Mas o que realmente Me atraiu no jogo São as shrines Que são 120 shrines Onde você tem Quebra-cabeças Para você resolver A maioria delas São fáceis Mas possui Algumas Com o desafio maior Tem sim Aquelas mais difíceis Porém Sua grande maioria São fáceis São Quebra-cabeças Simples Porém Independente da dificuldade Eu gostei bastante Eu Foi um dos jogos Que mais vale a pena Eu comprar Recomendo demais Esse jogo A trilha sonora Linda Muito boa Combina demais Com o jogo Incrível O jogo em si Também é muito lindo O sistema de combate É muito bom Mas Não é algo incrível Não considero O combate Do jogo Incrível Porém Funciona Muito bem E A história A forma como A história é contada Eu já vi algumas pessoas Criticando a história Mas eu achei A história É legal A história em si É legal Não é incrível Não tem nada demais Porém a forma Como ela é contada Eu achei muito criativo Porque ele usa A própria proposta De explorar O mapa Para contar a história Onde tem as memórias Do link Espalhada pelo mapa E você vai encontrando E aquilo ali vai Vai ativando A memória dele E ele vai lembrando Quer dizer Explore o mapa Que você irá conhecer mais Sobre A história do jogo O jogo convidando você A explorar mais Quando você vai pegar Os coroques Você tem que explorar Para encontrar os coroques Para você encontrar Shrines E aumentar lá O seu HP Aumentar sua estamina Você tem que Explorar o mapa Para você encontrar Armas melhores Você tem que Explorar o mapa E você é recompensado Com mais força Com mais HP Com mais energia E com visuais Incríveis Pelo mapa Muito legal mesmo E aí Às vezes aparece Aquele dragão voador Que eu não lembro O nome dele agora Que foi um momento Bem legal do jogo Galera Então é isso Este jogo é incrível Recomendo demais E deixo aí O que eu achei Desta maravilha Da Nintendo Que mesmo eu não sendo Um jogador da Nintendo Mas este jogo Me atraiu demais E eu até voltei Faz muitos anos Que eu não jogo Jogos da Nintendo Mas eu voltei Graça a essa maravilha De jogo E estou ansioso Pela continuação Então é isso Espero que vocês gostem Do vídeo E da minha opinião Eu tinha que deixar Aqui registrado O tanto que eu gostei Dessa obra de arte Né Esse jogo É uma obra de arte Em vários aspectos Tá bom Um abraço aí Falou Até mais Tchau Fui A história A história Da família de Hyrule É também A história Da Calamity Ganon A primal Evil Que tem Enduro Esse olhão na sua face me diz que você não tem uma lembrança de mim, mas eu acho que você está agora pronto, pronto para ouvir o que aconteceu 100 anos atrás. Tudo o que eu fiz até agora, foi tudo por nada. Aqui ele vem! Você deve salvar ela, minha filha. Abre seus olhos.